Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio do canal Escape no Cerrado Motovlog Hoje estou falando direto de Ubatuba, litoral norte de São Paulo Agora são 8 horas da manhã, estou saindo de Ubatuba com destino a Bertioga Para encontrar meu grande amigo Rogério do canal R Silva 013 Lado da pastelaria Trevo de Bertioga Hoje é domingo, vou fazer esse passeio lá, encontrá-lo pessoalmente, comer um pastelzinho E voltar para Ubatuba Aproveitar que hoje não está chovendo, amanheceu um dia melhor Nem tão frio Fazer esse passeio Já saí do município de Ubatuba, aqui é o município de Caraguatatuba Essa rodovia que eu estou rodando É a BR-101 Que ela vai margeando o litoral Aqui do estado de São Paulo E aqui nesse pedaço ela recebe a denominação de SP-55 Mas na verdade é a BR-101 Não sei se está dando para ver aquela montanha ao fundo depois do mar aqui Lá na frente É a famosa Ida Bela Só que está um pouco de névoa, está meio nublado Mas lá é Ida Bela Lugar muito bonito por sinal Daqui a pouco eu vou passar pela cidade de Caraguatatuba Depois de Caraguá vem São Sebastião E depois várias praiazinhas Maresias Depois de Riviera de São Lourenço E depois Bertioga Essa praia aqui, a praia de Massaguaçu Ela é bem brava assim Tem umas ondas fortes né Ela afunda rápido Nós estamos passando aqui pela cidade de Caraguatatuba Já rodei 45 quilômetros De um total de 167 Rubatuba, Bertioga, 167 quilômetros Já rodei 45 Aproximadamente 45 Aqui nós estamos chegando na cidade de São Sebastião Onde tem a balsa que atravessa o Pai da Bela Esse pedaço da estrada aqui Depois de São Sebastião É bem sinuoso Vai posteando, vai margeando aqui ó O mar Umas montanhas bem altas Na Serra do Mar aqui E choveu um pouco Tá em torno de 20 graus Uma pena que não tá sol Umas montanhas bem altas E aí pessoal Já estamos aqui no município de Bertioga Já já a gente chega lá no pastel do trevo Do nosso amigo Rogério Do canal R Silva 013 Peguei um chuvisquinho ali atrás Está bem nublado o tempo aqui Mas nada demais Aqui é a entrada da cidade de Bertioga Ali está um pastel do trevo Na entrada da cidade Agora vamos encontrar com o Rogério lá no outro No outro pastel do trevo E na saída para Saída para o Guarujá Passou a ponte aqui A gente já chega no pastel do trevo Chegamos no pastel do trevo Pastel do trevo Pastel do trevo de Bertioga Vamos lá no pastel do trevo Vamos lá no pastel do trevo E aí no pastel do trevo E aí, como foi a viagem? Foi tudo bem, é só que tem muito radar nesse pedaço de... Não tem como radar, né? É, não tem como radar e sinuoso Pô, bacana, né? Brasinha vai que vai Bem longe, é Bem longe Brasinha vai que vai Vamos entrar, hein? Vamos lá, comer um pastel aqui do Trevo Aqui, ó Aqui tem alguns quadros aqui Bastante quadros pra gente colocar E a família toda da Vistoria TV É, eu vi a última lá no... Acho que não é do Guedes, né? Da família do Guedes? Pô, deixa eu ver Pô, que legal Aqui na fábrica da massa A gente faz a massa aqui, ó Deixa eu te apresentar Aham Deixa eu te apresentar aqui, Pai Pai, licença É, já vou conhecendo aqui Aqui é a nossa massa É o nosso motor de trabalho Mas a produção da massa é tudo aqui? Tudo aqui Aqui é a batedeira Você vê tudo de nós Essa batedeira A gente coloca a massa aqui Ela descansa, ponteiriça Bota o acabamento ali E depois vem finalizando no rolo Fazendo já os bolos Hoje a gente tá fazendo aqui Domingo a gente faz No meio de semana Todo dia de 300 a 400 Todo dia Todo dia? Todo dia Tá bom Tá bom Finalizar a massa? Beleza? Tá bom Tá bom Tá bom Aqui é um container Antes que a gente tava fazendo congelado Colocamos massas, produtos congelados A gente desligamos ele Porque abaixo de temporada é fraco Desligamos e colocamos produtos descartáveis Guadanapo Você fornece pra São Paulo também, né? Eu já vi que você leva Os passos aqui é bacana E você já viu nos vídeos, né? Vi, vi Aí você... Todos os carros ali Eu vi os carros ali Eu vi os carros ali, né? É Ah, Farme Isso aqui a gente terminou agora A gente pegou essa rural, essa M75 Ela é laranja, colorado, mas tem que pensar Pegou o Pimbertioga mesmo Pimbertioga Eu fiz pintadinho amarelo e camaro Agora é fato de fazer a tapeçaria dele É porque aqui a maresia que acaba, né? Entendi A gente faz, a reforma leva pra Minas na fazenda Na fazenda lá pode deixar Ah, leva pra lá? Fica lá em Minas? É, lá na fazenda Lá pode deixar o ano todo Aquele caminhão estava lá, ó Você viu na reforma? Vi Eu vi A gente comprando ele só para pagar Se trouxemos pra cá, deixamos nos chassis aliando, reformando todinho E o motor original? Não, o motor dele é novo da Mercedes Agora, nossa, ali é um caminhão velho com a alma nova Coração novo Quem gosta? Seu pai? Você? Não, mas tudo mais Aqui está a Valentina A Valentina aqui A famosa Valentina E o pinhão novo? Cara, dá uma diferença Mas é na economia Fez a média ou não? Ainda não Eu não tenho tempo, né Fábio É, tem um dia inteiro aqui Hoje ainda está fraco Mas tem domingo aqui, Fábio Que é assim, ó Até agora vai chovendo direto, frio, né? É aquele jipe que está real Não, o jipe não É um jipe de pau Aqui é a nossa cozinha toda semana Toda semana é assim Tirado tudo para fora Feito toda a limpeza Lava tudo o maquinário Lava tudo e coisa boa Toda semana é assim Tem que ser, né? Higiene, né? É essencial Está entrando no meio de semana No meio de semana A gente traz cliente para visitar a cozinha É diferente de muitos lugares Que querem ver a cozinha No restaurante O pessoal não deixa Não deixa Porque se a gente ver, Fábio Se a gente ver Como é que é o local Não vai comer A gente não está nem de graça Nem pagando Vem lá Vamos lá ver lá Oi, Carol Você está meu amigo Fábio Eu vim lá de Rondonópolis A Mato Grosso Bom dia, tudo bem? Vim de moto ainda, hein? Ah, é? É, vai dar um passeio Puta, mas ficou lindo, hein? É isso aqui para a gente buscar canha Pegar tudo na fazenda Olha só isso Olha só Perfeito E a restauração é feito tudo aqui? Tudo aqui Olha a latarinha de antigamente, né? Será? Hoje se pega assim, se amassa É um papel, né? Você empurra, cara Olha só isso A carroceria dele, a cabine Tudo é original, Fábio Tudo é original A única coisa que não é original É óbvio Os pneus Peneu e motor Tirando em si Tudo é original A carroceria da época De 59 Foi apenas restaurada Mas é tudo original Totalmente original Ficou lindo demais Olha Olha o estofamento perfeito Tudo aqui é Tudo aqui é Isso aqui é um atrativo Mas não deu problema A rapaz Ela tava com um problema A direção hidráulica É até ajustar, né? É complicado Só falta a direção hidráulica Já colocamos vidro elétrico Só falta a direção hidráulica Acabando que vai levar E vai levar E vai levar Porque aqui não tem jeito Aqui infelizmente Aqui é outro container Isso aqui fica Esses containers Guardar a massa pronta Ou Na massa Os recheios Todos os produtos São dois São três Aqui Mas perfeito A nossa escritório É que eu vejo Quando você entra E muda a gente tá Legal A gente buscou na Bahia Tá bacana Vai longe, hein Buscamos Tem outras Tem outras rural Tem a câmbio Tem bastante carros A gente vai na fazenda Qualquer hora eu vou fazer Tem que fazer Porque seu pai Fica direto lá E aqui Fica direto Fica muito velho Vai pra fazenda também Direto Semana que vem Agora eu venho pra lá Você nunca viu o passado Nunca Você já vai experimentar O passado Eu quero até a indicação Qual que é o carro-chefe O carro-chefe É passar de palmito De palmito Tá Então vamos Vamos provar aí O do palmito Olha lá Vamos lá ver o avião Olha o assunto que a gente vai enchendo A intenção é isso E a mesinha aqui de bilhagem É Aqui ó Tá filmando? É lá Que legal E aí pessoal Pensa num cara gente boa Me recebeu muito bem aqui no Pastel do Trevo Aqui em Bertioga Falou Rogério Pensa num cara gente boa É isso que faz valer a pena o Youtube É isso que faz valer a pena É... Rogério muito obrigado pela receptividade aí Pela... Pelo carinho Pela atenção aí Ficamos uma hora aí batendo um papinho aí Foi muito bom Pastel Pastel maravilhoso Um pastel de... Um pastel de palmito Meio quilo cada pastel Depois eu vou colocar a foto aqui É um almoço E... Acabei conhecendo também dois motociclistas aqui de... 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 Mogi É... Desculpa se eu não recordar o nome Ao certo O Machado E o outro Eu não me lembro o nome Desculpa aí Foi um prazer conhecê-los Bater aquele papo Gente fina Essa aí que é a... A irmandade Do motociclismo Que faz valer a pena Um abraço a vocês aí É isso aí pessoal Depois desse almoço Que foi esse pastel Vamos voltar pra Ubatuba